Segura, peão! Agora é a hora do... Agora o pó vai cantar agora! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, na nossa colônia dos Arco-Técnicos, em busca do Arco-Nexus. E o Pedrão já está finalizando ali a construção do piso do hospital, né? Ele já está ali um pouco sujo, mas conforme ele for construindo ali os tiles, o chão vai voltando ao normal. Quer dizer, vai ficando cada vez mais limpo até ficar esterilizado de vez, né? Então aqui já está tudo certo já. Ele já começou a fabricação das roupas utilizando o fio do diabo. Caso você esteja tendo algum problema com o fato de você ter a roupa melhor já e eles não estarem trocando, tá? Dá uma olhada no que você criou aqui, vê se você não colocou aqui para ele utilizar somente nesse range aqui de pontos de vida, tá? Porque enquanto não chegar a 50% de pontos de vida, 51% na verdade, eles não vão retirar a roupa. Então pode ser que o seu range aí para utilizar a roupa esteja de 0 a 100. Então você configura aqui no range dentro do que você criou. Eu vou colocar 55, porque a gente colocou 55 nas roupas, né? Eu vou colocar 55 aqui também e aqui você escolhe a qualidade que você quer que eles usem, né? Então eu coloquei de normal a lendária. Então qualquer coisa pobre para baixo eles não vão usar, tá? Então dá uma olhada caso os seus colonos aí não estejam trocando a roupa, né? Mesmo que tenha a roupa melhor pronta para já utilizar. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu instalei mais dois mods, né? Que foi sugestão aí do Willian, né? Que já morreu. Morto não fala, mas esse aí está falando ainda. Então eu instalei aqui o... Acho que é Better Workbench, acho que é alguma coisa assim. Esse aqui que quando a gente clica na bancada aqui ele já mostra todas as produções que tem. E também fica mais fácil aqui da gente mexer nela. Mas eu acho que porque não estava instalado antes... Eu não sei, eu acho que é porque não estava instalado antes ele não está mostrando o que eu estou fazendo aqui. Mas o mais importante é que quando a gente clica já mostra as receitas, né? Já ajuda bastante já. Então se eu quiser mudar a camisa eu só arrasto para cima. Aqui não precisa ficar clicando de um em um. Então aqui eu consigo mexer de uma maneira melhor. Bom, vamos lá. A Carys já veio para a base. A Hitomi também. Então nós temos que colocar duas mulheres aqui na base, né? Vamos colocar a Hitomi primeiro. Que vai ser a Nicole. Nicole sempre acompanhando os vídeos de Reward aí. Sempre animada. Nicole. Deixa eu só conferir se o nome dela é assim mesmo. Para eu não fazer best... Não, está errado. Está vendo? É Nicole com dois L e E no final. Vou colocar o sobrenome dela também. Porque eu acho que não é o sobrenome dela, mas tudo bem. Pronto. Nicole Kupke. Obrigado, Nicole. Obrigado por acompanhar aí os vídeos. Seja bem-vinda. Espero que você não morra. Você é uma médica. Luta bem. Constrói bem. Cozinha bem. Então a Nicole aqui, eu já vou... Vamos dar uma olhada aqui nos trabalhos dela. Ela já está copiada aqui. Eu coloquei ela para cozinhar primeiro e depois construir. Eu já deixei ela no esqueminha já ali. Eu também instalei o mod de mostrar o armamento que eles estão. Está vendo? Então quando eu dou draft neles, eu mostro o armamento. Está tudo já na lista de mods. Está tudo linkado já. A Nicole está sem arma nenhuma. Eu não sei se eu tenho arma para ela. Eu não sei se eu vendi. Não tenho. Eu só tenho pedra ali para ela. Eu tenho que começar. Precisa fazer a mudança, mano. Esse episódio aqui a gente precisa fazer a mudança. Ah, tem arma aqui para ela. Tem aqui a submetralhadora 57%. Equipa aqui. Pronto. Agora ela tem arma. E tem a Carys. Tem a Carys aqui que também precisa entrar na base. Vamos colocar aqui. A Carys vai ser a Ana Paula. A Ana Paula faz tempo. A Ana Paula está sumida. Ela é professora, né? É embaçado. Mas está na base. Seja bem-vinda, Ana. Você minera e você é escrava, mano. Ponto final. É isso aí. É o que tem para hoje. Então ela já está ajudando já aqui. Já fizeram boa parte aqui do que tinha para escavar. Deixa eu ver aqui agora o que a gente precisa fazer. Vamos tirar esse planejamento, né? Para a gente ter uma visão melhor aí. E eu acho que já dá para começar a mudança, hein? Acho que já dá para começar essa mudança aqui. Eu só quero fazer uma alteração, que eu quero transformar essa parte aqui em prisão. Quero transformar essa parte aqui em prisão. Então vamos puxar aqui. Estrutura. Paredes. Blocos de granito. Vou puxar aqui assim. Aí, paredão da hora. Uma porta. Aí, show de bola. E começar a trazer os equipamentos para cá já, né? A princípio eu vou trazer tudo para cá de uma vez. Eu só quero que todos fiquem como auxiliar no momento. Ó, caiu uma shuttle crash. Que caiu aqui de bom para nós. Três corpos. E o mark. O que o mark tem de bom? Um exímio construtor e outro minerador. Três de tiro. Quatro de social com duas estrelas. Vamos resgatar. Com certeza. Pode resgatar. Ele é independente? Ele é independente. A gente podia tentar prender ele. Qual que é a social dele aqui? Ele é do arquismo. Acho que é melhor prender, né? Porque eu quero trazer ele para a coluna, mas depois dá maior trabalho para converter. Então, é melhor primeiro capturar. Melhor capturar. Captura o mark. Mas eu queria muito que não trouxesse para cá. A gente não pode desabilitar. Vamos ver. Quando ele trouxer para cá, a gente vê para onde ele está levando. E começar a mudança, né? Então, para começar essa mudança aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar todos os colonos aqui para auxiliar muito alto, né? Para começar essa limpeza aqui. Porque esses blocos aqui dentro aqui causam a impressão ruim. Vamos ver para onde ele está levando. Ele está levando para as camas boas. Se eu trocar aqui para a cama de colono... Não, aí a cat vai levantar. A cat está quase convertendo. Tá, vamos trazer ele para cá mesmo, vai. Apesar que eu fiz isso aqui para quê, né, mano? Caramba, viu? Espera aí. Se eu bloquear essa porta e essa porta... Capturar. Aí, boa. Pronto. Resolvido o problema. Então, está faltando espaço. Eu preciso fazer essa mudança logo. Não está legal do jeito que está. Então, eu provavelmente vou transformar esse meio aqui em um quartel. Esse meio aqui provavelmente será um quartel. E aqui nós vamos ter as balizas comerciais. Já dentro do esquema aqui da fabricação. Aqui embaixo vai ser a área de rituais. Vai ter hospital. Vai estar tudo separadinho. Mas a gente precisava começar a ter um ponto de partida aqui. A riqueza da base foi lá para o espaço. O gráfico deu aquela pingolada para cima do gráfico. Já começaram aqui a limpar as coisas. Elas estão limpando daqui para lá. Então, perfeito. A Ana e a Persephone. Acredito que elas estão limpando. O que a Persephone foi fazer? Ah, foi carregar o gerador. Beleza. Porque tinha madeira disponível aqui nessa área aqui. Esse marker aqui. Ele vai ser um escravo. Escravizar. Não. Converter primeiro. Converter. E depois que você terminar, você vai desvestir. Certo? Fica peladão aí, mano. Vai ter uma crise de crença. Vai com calma. Você não vai chegar assim de uma vez nessa base aqui, não. Essa base aqui não é bagunçada assim, não. Olha lá o Pedrão arregaçando na construção ali. Eu já fiz até um bagulhinho do mod aqui. O soro. Né? Intravenoso. Muito bom. Acho que gasta medicina para fazer, se eu não me engano. Nicole e a Ana estão de boa. Já está todo mundo na colônia. Está todo mundo ok. Então, vamos lá. Aqui dentro vai ser uma área de estoque. Vou começar por essa aqui. Zona de estoque. Certo? Agora vamos clicar nela. E... Hum... A coluna não deixa passar. Ok. Não tem problema. Essa parte aqui eu vou excluir. Né? Mantenha aqui. E vamos expandir essa zona. Vamos lá. Expandir. Eu já tenho expandido assim, né? Burro. Aí. Opa! Opa! Ah! Eu cliquei fora. Burro. É para expandir. Você tem que clicar por dentro de onde você quer expandir, né? Aí. Expandir. Aqui. 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 E aqui. Beleza. Com isso a gente já... Já tem um ponto de partida, né? Essa parte aqui eu vou excluir. Certo? Vamos colocar aqui a baliza. Aí. Já vai ficar no esquema aqui. E aqui a gente vai começar a montar a base inteira. O que você está pegando em arma aí, Ana? Hum! Estou de olho, viu? Estou de olho. Essa daqui a gente vai excluir agora. Vai sumir tudo dali que a gente tem disponível. Ah! Não sumiu. Isso aqui ia sumir. Será que é porque está dentro da área da casa? Não. Zerou. É. Zerou aqui algumas coisas. Ficou só o que está aqui, ó. Dentro aqui de onde está a cozinha. Então. Essa parte de fora aqui do mapa. Se a gente clicar aqui para construir alguma coisa. Está vendo que tem a linha aqui, ó. A linha não deixa a gente construir daqui para lá. Só que a gente pode escavar. Essa área aqui. Ela pode ser escavada mesmo. Não dando para construir. Então o que eu vou fazer? Ainda aqui no limite aqui. Eu vou construir assim. Dessa maneira. E vou fazer uma área de estoque aqui atrás. Que aí a gente... O problema só é... É. Eu vou jogar o calor para fora. E o frio para dentro. É. Vai ser isso mesmo. Jogar o frio para dentro. E o calor para fora. Como é que eu vou fazer isso? Dentro... É que o refrigerador só funciona se ele tiver um lugar para soltar o calor. Né? Ele não funciona se eu isolar a parte de dentro dele. A parte que solta calor. Essa parte aqui dele aqui, ó. Se eu isolar essa parte aqui. Ele não funciona. Se eu não me engano. Se tiver teto. Eu acho que ele já não funciona. Então a gente não pode jogar para dentro da montanha. Esse pedaço aqui, ó. Então eu vou ter que pensar melhor lá na área da comida. O que ele está levando aqui? Para onde? Para a zona de corpos. É. Por que ele não está queimando os corpos? Cremar corpo. Detalhes. Fazer sempre. Cadáveres. Estranho. Ok, né? Tá? Vai trabalhando. É o tanto de galinha que eu já tenho. Galinha e vaca. Tinha uma vaca que estava prenhada. Abundância de leite 100%. Aí sim. Ó, já começaram a trazer as coisas para cá. Não posso permitir que os escravos fiquem passando aqui dentro. Mas depois eu troco. Não tem problema não. Né? E eu tenho que continuar fazendo as áreas aqui que eu... Essa mudança aqui vai ser complicada, viu? Não vai ser tão fácil assim quanto parece, não. Vai ser meio chato. Vamos reinstalar as camas. E agora? Põe aqui. Cama aqui. É mais fácil construir, né? Do que reinstalar. Depois desconstruir essas daqui. É, eu vou cancelar. Cancela. Melhor pôr outras camas. Na verdade eu não posso nem pôr cama. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer... Peraí. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer porque eu sou... Tem que fazer esse bioesculpo aqui, né? Bioesculpo. Já até pesquisei ele já. Uma cápsula imersiva equipada com injetor de fluido biológico e sistema de controle acoplado. Pode realizar uma variedade de alterações biológicas incluindo reversão da idade. Isso aqui é de transumanista. Isso aqui. É uma construção aí quase que obrigatória para transumanista. Eu só não sei onde ela está. Está em diversos, né? Aqui, ó. Bioesculpo. Vai 3 componentes e 120 de aço. Depois que você coloca ele num colono, só aquele colono pode usar. Então aqui, para a minha base atual, eu precisaria de pelo menos 2, 4, 5. Eu precisaria. Então eu acho que eu vou fazer uma área de quartel aqui, ó. Desse lado aqui. Vou fazer uma área de quartel. Então vamos pegar aqui a parte das ordens. Minerar. Fazer tipo assim, ó. Aí eu consigo ir puxando para cá e já faço uma área de alimentação também. Puxando para o lado de cá. Que aí eu consigo jogar o refrigerador para dentro. Não tenho certeza se eu não posso jogar em uma área sem telhado. Eu não lembro. Mas eu sei que não pode ser apertado. Se for apertadão, sem chance. Então tá. Vamos abrir uma porta aqui. Uma porta aqui. Aqui não vai porque ali vai ser a parte onde a gente vai fazer os rituais. Né? Aqui dentro vai ter... Cadê? 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 Cadê meu negócio de fazer? Não é estação de estilismo. Auto-bong também não. Ai, cacete. Cadê o negócio? Isso aqui, ó. Construir cópia. Vai ter um desse aqui, ó. Assim. E provavelmente lá do outro lado lá vai... Eu não sei se dois funcionam, mas eu acho que vai ter outro. Porque vai ser bem da hora essa sala aqui. Vou colocar algumas camas aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eles não precisam de conforto, né? Então tá tranquilo. A gente não precisa colocar as coisas na beirada da cama aí para aumentar o conforto deles. Então aqui já cabe dez. Né? Fazer essa área aqui. Aqui para trás talvez eu faça um corredor de acesso geral. Né? Já que eu não posso construir nada aqui. Mas eu posso abrir um caminho por trás aqui para ter um acesso geral para a base. A gente pode fazer assim, ó. Chegou aqui uma carga. O que chegou? Opa! Lançador incendiário. Ok. Isso daqui. Ó, chegou Jade aqui também. Ah, não. Jade está aí faz tempo. Posso desconstruir isso aqui. Essas coisas, tudo que tá na tela aqui também eu posso desconstruir. Tem onze. Ah, já tá para desconstruir já. Beleza. Olha o tanto de predador que tem na tela. Ó, ela tá passando perto de arma. 75% de supressão. Deixa eu ver aqui quando ela passar perto da arma aqui. 0%. Ela já tá em 0%. Intervalo de rebeldição não enquanto... Ah, ela tá dormindo. Sabe o que já seria legal para eu começar a puxar para essa base aqui? Meter já aqui um reator já aqui. Reator não, como é que é o nome? Sempre esqueço o nome dessa porcaria. Gerador geotérmico. Meteu o bichão já aqui já. E levar essa... Começar a levar essa energia para a base. Aí eu teria que abrir essa área aqui mais um pouco. Fechar aqui assim, ó. Ah, é claro que o terreno é pantanoso aí, né? Alguém tinha dúvida? Fecha aqui assim e abre aqui. Desconstruir. E aí o Pedrão tinha que focar aqui, ó. Priorizar todos esses projetos aqui. A Nicole vai ajudar ele quando ela acordar. Porque ela também constrói bem. Parte da alimentação tá tudo certo. Vamos acelerar, né? Eu não tô preocupado em ir buscar lá o... Essa área aqui que eu vou ter que ir lá hackear. Né? Porque essa missão nunca some. Né? Essa missão aqui nunca some. Então a gente precisa ter pressa para fazer isso. Então tá tranquilo. E aí, Pedrão? Ah, bom. Deixa eu até já colocar ele para abrir aqui, ó. Mark. Quem é Mark? Ah, o prisioneiro. A porta tava aberta, mano. Ai, que vacilo, véi. Meu Deus do céu. É brincadeira mesmo. Tem que pegar esse cara na porrada. Se matar, matou. Se matar, matou. Cristiano vai ser o primeiro a chegar. Ele é bom de porrada? Não. Tem um de corpo a corpo. Toma. Fácil. Nicole resolveu fácil. Samuca prioriza... Não. Samuca não. Pra onde ela vai levar? Tá, agora tira isso aqui daqui, ó. Como é que tá aqui, ó? Prisioneiro... Tá em... 18. 18%. Beleza. Acelera. A vaca começou a vagar sem rumo. Xa, rapaz. O Pedro não deixou a vaca nem sair. Será que ele consegue construir isso aqui? Eu preciso de uns componentes. Eu até tenho. Aqui, eu tô achando bastante componente aqui, ó. Só aqui eu tenho 16, ó. Fora o monte que tem ali embaixo ali. Então, o problema não é componente nem asso, porque eu tenho bastante. As galinhas tão tudo querendo fugir. O Pedrão tá dormindo. A Nicole também constrói. Então, já mete bronca. Não, faz aqui primeiro. Prioriza aqui. Depois prioriza aqui. Pra gente já isolar esse bitelão aqui. Tem outro aqui pra cima? Fácil, será? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar mais um aqui no clique direto. Não. Não consigo. Tá, já coloquei o gerador em cima. Não consigo dar dois cliques nele. Tem mais um aqui. Aqui, ó. Assim fica mais fácil. Vamos ver quantos tem no mapa. Tem seis. Contando com o que eu já peguei. Tem mais um aqui. Mais um lá em cima. Esses daqui eu consigo pegar fácil pra mim. Esses daqui que estão mais do meio pra cá. Do mapa. Esses daqui que estão mais pra lá. Já começam a ficar um pouco mais chato, né? De trazer. Ok, vamos acelerar. Aí o Pedro vai fazer o geradorzão. Doença animal. Quem que pegou doença? O boi. Logo o boi, mano. Tanto bicho pra pegar doença. E o boi que pegou. 3.600 watts de potência. De grátis pra nós. Deixa eu... Aí. Colocar todo mundo pra comer. Fazer as coisas que tem que ser... Ô, louco. O que que aconteceu aqui? Uh, beleza, hein? Show. Aí eu curti. Tomei um susto, mas curti. Ih, rapaz. Infestação. Onde foi a infestação? Lá embaixo. Lá no cantinho. Pior que eles estão dormindo agora. Caramba, viu? Quantos insetos será que vão ser? Porque eu vou ter que colocar as duas na frente mesmo. Parece ser pouco, mas não sei não, viu? Infestação na montanha sempre é uma surpresa, né? Sempre é aquele negocinho que a gente... Assim, acho que vai ser de boa. Elas vão sair quebrando aqui. Eita. Tem mais do que eu esperava. As pequenininhas vão quebrar a parede, né? Vão puxar aqui o povo aqui. O Cristiano tá zoadaço, mano. E pior que ele nem tá tão ruim, mano. É mais o calor mesmo que tá zoando ele. Expectativas baixas pra todo mundo. Como é que eu vou tirar esse inseto daqui agora, mano? Vai ter que ser na bala mesmo. Não tem jeito. Pior que a cat aqui, ó. Cat. Ela já deve estar quase vindo já. 3.2 de resistência. Tem que resolver isso aqui logo, mano. Que essa infestação aqui, ela tende a piorar cada vez mais. Ó, reproduz em 3 dias e meio, ó. 2.9, 3.6, 3 dias. E só vai piorando. Pegar essa galera e trazer pra cá logo, vai. Bora. Vamos pro pau. Manter essa porta aberta. E... Deixa eu ver. Essa aqui não? Macaco louco. Acelera. Chama todo mundo pra cá. Risco de colapso grave. Samuca. Chegou todo mundo pra porrada. Não, ainda tá vindo mais um. Quem é? O Chumo. Ana vem pra cá. Persephone vem pra cá. Ó. Esquadrão. Nicole... Não. Nicole tem que ficar um pouquinho mais pra trás. O problema dessa distância aqui é o fogo amigo, né? Vamos fazer o seguinte. Acho que se eu não me engano, 5 blocos de distância não tem fogo amigo. E como aqui não tem... Aqui assim, ó. Não, estão quebrando. Ainda bem que tá quebrando pra dentro. Vamos lá, Persephone. Ela é melhor no corpo a corpo? Não. A... Carries é melhor no corpo a corpo. Segura, pião. Agora é a hora do... Agora o pó vai cantar agora. É... Samuca. Dá um... Um panza aqui nesse aqui, ó. Esse é perigoso. Ó, passa direto. Filhotinho é perigoso. Só na picareta. Prepara mais um stun. Vai dar bom, vai dar bom. Persephone caiu. Dá uma stunzada no grandão aqui de trás. Deu bom? Deu bom. Chumo. Prioriza. Ó, tira aqui. Chumo. Prioriza. Voltar ela pra cama de escravo. A Ana... O que que ela pode fazer? Ela deveria ir pra cama, né? Ana. Ela vai ir pra cama. E o chumo já vai fazer o tratamento dela também. Vocês. Finaliza aqui. Morreu. Finaliza esse aqui agora. Ô, bicho resistente. Ignora. Ignora e mata o... Tem que matar lá dentro. Se eu colocá-los aqui, eles já atiram em tudo, né? Começar a investir nos mili, hein? Começar a investir nos mili. E... A Persephone já se curou da incapacidade de andar. E a Ana tá chegando. Pronto. Solta os presos. Esses bichos vão acabar levantando, mano. É porque atirar nos bichos caídos é... É muito ruim, não dá... Tem mais algum vivo? Esse aqui, né? 15%. É ruim de acertar quando eles estão caídos. Mas vamos tentar. Vamos ver. Easy. Solta os presos. Libera aqui a picareta dela de novo. Deu bom. Conseguimos resolver a infestação até que faça aí. As duas ficaram meio zoadas, mas o... O chumo... Ele manda bem. Prioriza... O tratamento. Show de bola. Tem uma médica. Nicole é médica também, né? Ah, mano. Vazão. Yeah. Vou atacar imediatamente. Olha o macaco entrando aqui. Que filha da mãe. Ih, rapaz. Os caras caíram aqui dentro. Ih, bicho. Olha, esses aqui caíram em cima da montanha. Nessa parte mais leve aqui da montanha aqui. Eles também descem, né? Pera aí, galera. Pera aí que não é assim não, mano. Vocês não vão dar essa cara aí desse jeito aí. O chumo termina aqui o tratamento. Prioriza, prioriza, prioriza. Esses malucos aqui. Olha o macaco louco. Eu vou ter que abrir essa porta aqui. E agora, mano? Esses caras me encurralaram, bicho. Eu tô de fato encurralado. Ela morre ainda. Morre em sete horas. Putz, ele vai quebrar minha bateria, mano. Tá todo mundo armado aqui nessa bagaça. Pô, foi sacanagem do Randy isso aqui, mano. Ele tinha o mapa inteiro pra jogar os caras. Ele jogou aqui, ó. Olha o tamanho do mapa que ele tinha pra liberar os caras. Olha isso. Jogou aqui, ó. Na entrada da caverna. Tá batendo na bateria, mano. A gente não consegue bater de frente com esses caras na bala, assim. Aí, boa, Cristiano. Vai acertar? Não acredito que vai acertar. Ah, já estão aí, mano. Mete bala. Um foi. Você tá vendo que tá tendo um tiroteio aí, ou, Persephone? Harry. Dois foi. O resto tá tudo com arma de fogo, né? Eu consigo matar mais um daqui? Só tiro no coco, mano. Aqui. O chumo pode vir de novo também agora. E aí? Mano, muito ruim fazer isso aqui. Muito ruim fazer isso aqui. Muito ruim. O Cristiano foi na frente, mas o Pedro era melhor na frente, mano. Ah, eu tô com... O Alvaro é surdo psiquicamente. Surdo. Os dois são surdos. Nice. Desistiram. Apaga o fogo. Rapaz. Randy, filha da mãe, mano. Persephone tá indo fazer o quê? Reabastecendo tocha. Aqui, reabastecendo tocha. Aqui, vai pegar a sua picareta. E a Ana, como é que ela tá? Saúde. Morte em 13 horas ainda. O que o Pedro tá indo fazer, mano? O chumo. Cacete, os caras tão presos ainda por cima aqui. Não tem saída aqui? Tem saída. Mano, eles podiam ter saído por aqui, ó. Aqui, ó. Esse Randy tá... Né? Bala. 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 Vai. Bala desse aí também. Vai quebrar minha porta, não. Nossa, só tiro no coco. Isso é louco. Alto os caras. Samuka precisa ser as galinhas fugindo do tiroteio. Que filha da mãe esses caras, mano. O Randy foi muito... Mano, o Randy foi muito filha da mãe aqui, bicho. Nossa, como ele foi maledito. Essas escravas aqui perto de... A Persephone vai curar ela ali, né? Ok. Ok. Pegou a comida, deu pra ela. Beleza. A Persephone, ela é boa de cuidar. Certo. E como é que eles estão lá? Tem um hospitalzinho bom já ali. Mas tem três machucados. O ideal seria mais uma cama já aqui, né? Cama médica aqui, ó. Construir cópia. Colocar ela aqui, ó. A Nicole, ela constrói bem? Ela tá de boa? Ah, habilidade de construção muito baixa? Caramba. Quanto precisa pra construir esse negócio? Cadê habilidade de produção? Não. Diversos... Não, mano. É mobília. Nossa, eu sou uma besta mesmo. Cadê o negócio, mano? O negócio tá aqui na minha cara. Aqui, ó. Cama de hospital. Precisa de oito de construção. O Pedro foi tomar um... Um gorazinho ou não? Não, não foi, não. O humor dele continua descendo. Ele deve tá com um pouco de dor. Mas o restante ele tá... Ele tá até que ok. Aí, a Nicole também faz medicina legalzinha. Então, vamos fazer aqui. Construir outra cópia e já botar a quarta cama aqui que... Já fez diferença, já. E o Pedro já tá subindo o humor dele. Isso é de aço. Na verdade, eu tenho aço, né? Ele só não tá aqui, né? Eu não tenho mais. Já gastei tudo. Acho que eu fui tudo aqui, o aço. Os caras quebraram a minha bateria mesmo. Filha da mãe. Pelo menos o gerador tá ligado aqui o tempo inteiro. Cadê a Ana? Ela tá bem devagarzinho. Porque ela apanhou pra gacete. Dor severa. Experimentando dor aguda. Falta vida de luxo. Ambiente muito feio. Quartel horrível. Descobriu qualquer parte do corpo. Modificador corporal frustrado. O que é o modificador corporal dela frustrado? Não sei. É frustrado porque ela é transumanista? É, modificador corporal. Concorda com os bebês transumanistas. É isso mesmo. Não gosta de fazer o seu corpo fraco e limitado. Calma, Ana. A gente chega lá. A gente, por enquanto, precisa só estabelecer aqui algumas metas aqui. Que o Randy foi impiedoso aqui, literalmente. Eu não consigo fazer outra cama médica ainda. Ele vai ter que se curar assim mesmo. Vamos lá. Vamos acelerar. Acho que agora o Randy vai dar uma segurada. É. Uma alçamuca, uma hora ia arregar mesmo. Opa, infecção. É perigo. Perigo. Quem pegou a Ana? Deixa eu ver. Olha, a cama é excelente. Ah, que folga. Você pode priorizar o tratamento dela? Olha, ela tratou bem pra caramba dela. 78%. 70%. 63%. Ela tratou bem. Acho que ela consegue se livrar dessa infecção, sim. 6% de infecção, 5% de imunidade. Acredito que vai dar tudo certo. Essa muca tá se escondendo no quarto. Acelerar aqui de novo. A princípio tá tudo bem. Deixa eu só colocar pra construir uma cópia disso aqui, aqui. Quando tiver o material. Já, já eu vou ter. Elas tão tendo acesso fácil à arma. Ah, tá. Eu preciso voltar aqui o auxiliar aqui pro 4. Que eu mandei eles tudo fazerem as coisas rapidão e não é, né? Ó, já limparam quase tudo aqui já. Trazendo o material pra cá. Elas deveriam tá limpando o chão. Ah, tá limpando. De fora pra dentro, ó. Limpa, limpa, limpa. Caramba, os caras derrubaram mesmo aqui, ó. Vou ter que minerar de novo. Ilha da mãe, o Randy, viu, mano? Ele mandou na maldade essa invasão aqui, viu? Vou pegar esse aço aqui. Compulsão por álcool. Ih, rapaz. Pode ser que ela não aguente o tranco, hein? Boa, Cristiano. Limpa a casa. Samuca tá zoada ali. A Ana, como é que tá essa infecção aí, Ana? 45 de 42. Beleza, ela tá de boa. Ela vai aguentar. Tá esperando o júbilo indiviso, né? Que é a comemoração aí. Mas não sei se vai rolar. Eu tô faltando, mano. Tá faltando o líder. Eu preciso nomear alguém como líder dessa colônia aqui. Alguém precisa ser o líder. O chumbo tá no suco turbo, né? Ó, brabo. O Samuca tem 11 social, mas ele já é o cara ali. 3. A Nicole tem 4. A Ana tem, né? Tem interesse ali em ser social, mas ela tá como escrava. O chumbo, se eu colocar ele, ele vai deixar de fazer várias outras funções, que ele é importante. Deixa eu ver aqui. Ó, eu posso colocar ele como especialista em pesquisa. Ele já é, né? Na verdade. Velocidade de pesquisa mais 70%. Velocidade de hack mais 70%. Putz, a gente precisa desse cara aqui, mano. Aí ele vai ficar incapaz de domesticar, cozinhar, agricultor, minerar, podar, auxiliar, faxina e peixe. Ele só vai ficar na pesquisa. Ele pede alguma roupa? Uma capa? Ele já tá de capa. Olha aí. Comando de pesquisa. Se eu ativar, todo mundo que tá em volta pesquisa melhor, né? Inclusive ele, né? Ele tá indo fazer o quê? Cuidando de Ana. Ah, ele não é incapaz de cuidar, não, né? Ele não perdeu essa habilidade. Ó, ele perdeu essas daqui, ó. Como médico, ele ainda tem 11. Beleza. Acelerar. E o Randy me deu uma atrasada aqui, hein? Pegando fogo aqui, mano. Já pagaram. Preocupa não, Cristiano. Vai dar tudo certo. Você não vai morrer nesse episódio aqui, não. Não nesse. Nossa, a Persephone tá arregaçando no álcool. Ó, esterilizado. Muito bom. Alimentação. Ele já vai acordar. Ele já tá quase curado. 92%. Conseguindo me recuperar aqui das duas cagadas seguidas, né? A infestação mais o... Ah, já tá limpando tudo. Tirando sangue. Deixando no esquema. O Pedrão tá indo construir essas paredes aqui. Ele já deve ter construído aqui embaixo. É. Então fechou de novo aqui o meu. Trazer esses pintinhos tudo pra dentro de novo. Tem que fazer isso aqui, ó. É, domesticar. Tem que fazer isso aqui, ó. Trazer esses pintinhos tudo de volta. Deveria tá trazendo já. Vou buscar a galinha primeiro lá fora. Ó, trazendo o galo. Ele tá indo buscar os que tão mais longe primeiro. O chumo se curou. O povo tá tudo se curando. Deu bom. Essa mudança aqui tá difícil, hein, mano. Brandy não ajuda a nós, não. Brandy é vagabundo. Tem bastante brilho. 17, suco turbo. Show de bola. O Samuca tá 100% ali. Desabafou. Saúde, ok. Tolerância folha do fumo. Beleza. Tudo certo aqui. Deu bom. Só preciso do aço, né, agora. Tá fora da área de escavação. Droga. Tem que aumentar a minha área de escavação aqui. Ai, ai. É aqui na área. Expandir. Escavação, certo? E aqui. Vamos escavar isso aqui. Que eu preciso desse aço aqui de volta. Prioriza. A Persephone já voltou. Já voltou. Tá descansando, mas não era pra tá. Não mandei. Libera aqui. Preciso tirar esses corpos daqui. Né, e preciso do aço pra continuar. Ixi, Maria. Consciência da Persephone. Manipulação da Persephone deve estar zoada. É, ela tá muito ruim ainda. Por causa do álcool. E um monte de ferimento, né? Ouro. Achei ouro. Uh, rapaz. Isso aqui vai aumentar muito a riqueza da colônia. Esperava por isso, não. Ah, ainda bem. Um calmante psico. Beleza. A mudança já iniciou. Eu só preciso minerar um pouco mais de aço aí pra finalizar as construções. E continuar indo pra lá, né? Essa parte aqui vai ser onde os colonos vão ficar. Vai ser o quartel, pelo menos, por enquanto. Né, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Randy, filha da mãe. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.